E aí galera, quem tá falando com vocês é o Jorge Nascimento do Descobrindo a América novamente E a gente vai mais pro mais um Roadcast, mas a gente não tá no carro Galera, o fato é o seguinte, mandem sugestões pra gente aqui Tanto eu quanto o Cristiano, a gente voltou as nossas rotinas, o ano começou aqui nos Estados Unidos da América E é por conta disso que hoje eu não estou lá na CES 2016 Que acaba de começar hoje o evento para a imprensa, os cadastrados Começou hoje lá em Las Vegas, no Centro de Convenção de Las Vegas E a gente não está lá por conta disso, já começou tudo aqui na USF Já começou as coisas dele lá na Alceda e a gente não consegue nem mais se encontrar Como é que a gente vai fazer o Roadcast se a gente não se encontra? Eu vou tentar fazer um bem bolado, ele grava lá, eu junto as imagens aqui e tal Vamos ver como é que vai ser Mandem sugestões pra gente, como é que a gente faz pra resolver esse problema Ele tá de lá, eu tô daqui, a gente tá na correria do dia a dia Diga aí pra mim nos comentários, valeu Então começa hoje a CES E eu gostaria muito de ter podido estar lá e acompanhar a CES de perto E transmitir pra vocês um pouco da informação Pra quem não sabe, a CES é uma das maiores feiras de eventos de tecnologia do mundo Que mostra as novidades que estão vindo por aí E está lá na CES Mas quem quer ver no detalhe o que está acontecendo na CES E não conhece o canal Loop Infinito Provavelmente a gente é parceiro deles Apesar deles não saberem que a gente existe sequer Se vocês conseguirem fazer esse vídeo aqui e chegarem lá neles no Loop Infinito A gente gostaria muito de trocar uma ideia com eles, de bater um papo com eles um dia Eu já digo isso há muito tempo aqui no canal, né Eles estão lá Vieram do Brasil só pra acompanhar a CES E já estão postando vídeos aí direto durante todo esse dia aí Do dia 4 de janeiro Que é hoje, hoje é dia 4? Dia 5 de janeiro hoje Já estão postando vídeos aí direto, direto Valeu? Então, uma das coisas que está falando aqui é sobre o futuro da indústria automobilística Cada vez mais a gente vê os carros com mais tecnologia embarcada E eu acho que ainda é pouco Eu acabei de fazer um test drive no Tesla Eu sou fã da Tesla E ainda vou mostrar aqui pra vocês Não está liberado ainda o vídeo Pelo lado deles lá, né Da Tesla Todos os carros pra mim, na minha opinião Tinha que ser igual o Tesla no mínimo Fazer o mínimo do que aquilo ali que eles fazem É aquilo, é aquilo, cara No Tesla, o futuro é aquele Fanboy falando também, né Igual o cara de Apple, né Mas é isso aí Então, eles mostram um BMW Aqui, uma foto de um BMW Com tecnologia embarcada E os softwares de monitoramento De condições na estrada E até a autodireção piloto automático Como aquele carrinho da Google Então, está vindo por aí E cada vez mais presente Isso vai se tornar no nosso dia a dia Valeu? E agora A gente continuando nessa época Nessa vibe de carro aí A Microsoft já anunciou Que com a ajuda da Harma Vai colocar Embarcado nos carros O pacote Office 365 O que isso quer dizer? Que você vai fazer texto Word E PowerPoint no carro? Não Mas você vai poder utilizar Todas aquelas funções Que são compatíveis com o comando de voz Que já vai estar integrado no carro Então, você vai poder mandar e-mails Ler e-mails Porque você vai ouvi-lo, né Através do sistema de som do carro E poder ditar o e-mail Para a pessoa E até fazer umas tarefas paralelas ali Essa é a ideia da Microsoft Para a tecnologia embarcada Valeu, galera? E uma notícia interessante Voltando com a notícia interessante A última do vídeo Os 5 videogames da história Que mais venderam Na história Ficou esquisito, né? Mas vocês entenderam, né? Então, em primeiro lugar Playstation 2 O fenômeno Playstation 2 Do ano de 2000 Vendeu 150 milhões de unidades Aí, em seguida No rastro Vem o Playstation O primeiro lá de 94 Que vendeu 100 milhões de unidades Depois vem o Nintendo Wii de 2006 Com outras 100 milhões de unidades Depois o Xbox 360 De 2005 Com 70 milhões de unidades E o quinto da lista É o Playstation 3 Lançado em 2006 Com 70 milhões de unidades É isso aí Esse foi um roadcast para vocês Que não está no road Manda sugestões aí embaixo De como a gente resolver esse problema Arregaça no like esse vídeo Compartilhe o vídeo Se inscreve aqui nesse canal Se inscreve lá no GPS YouTube E vejo vocês no próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto